Vou citar algumas dificuldades muito comuns em se tratando da nossa realidade humana, alguns problemas e verifique se você ou alguém que você ama ou alguém da sua equipe de trabalho passa por essas dificuldades. A primeira delas é viver em conflito. Às vezes dentro de nós temos subpersonalidades que estão se chocando. Um lado quer uma coisa, outro lado quer outra. Você não sabe se toma uma decisão ou toma aquela outra que parece o oposto desta. Já viveu essas realidades de lados internos estão propondo um caminho e dizendo este é o melhor e um outro lado diz nada disso, vá por essa outra área. Isso é muito comum acontecer não apenas dentro da nossa mente, mas naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Sejam elas nossos familiares, amigos, conhecidos ou aquelas pessoas que pertencem ao nosso time de trabalho. Será que saber agenciar essas dificuldades relacionadas com conflito seria interessante para você? Outra coisa muito valiosa que vamos apresentar neste curso tem a ver com o problema relacionado com medos intensos e fobias. Há pessoas que têm uma vida limitada por conta de alguns medos muito paralisantes. Algo do tipo não consigo entrar num avião ou tenho muita ansiedade se penso em simplesmente entrar num elevador. Minha vida muda se por acaso eu encontrar no meu caminho um cachorro, um gato. Há em mim uma dificuldade muito grande em lidar com ambientes fechados. Enfim, existe algo que te paralisa e este algo tem a ver com um medo ou uma fobia e isso está interferindo na sua vida. Ou na vida de alguém que você ama, ou na vida de alguém da sua equipe de trabalho. Ou você pode ser um profissional da área do coaching, da área da terapia, da saúde e que poderia usar essa técnica que a PNL tem para resolver esse tipo de problema. Que tal um outro problema que acabo de me lembrar? A nossa dificuldade de criar rapor. Técnicas importantes e conceitos valiosos para a criação de sintonia, criação de ponte com o outro. No avançado, teremos mais ferramentas para que isso seja possível, que é o conhecimento dos metaprogramas. Ou seja, os defaults. Aquilo que faz parte de uma espécie de padrão dentro da mente e que no momento em que você conhece esse padrão, você consegue também criar sintonia com a pessoa que está ali, que é o seu interlocutor. Que tal a dificuldade de criar soluções? Será que essa é uma dificuldade que você encontra na sua vida? Ou pessoas com quem você convive? Criar soluções. Tipo, empaca diante de uma dificuldade e não consegue saber para onde vai. Existe uma técnica dentro da PNL chamada Estratégia de Criatividade Disney. E por mais que o nome seja Estratégia de Criatividade, nós podemos levar essa ideia da parte criativa em ação para a resolução de problemas, para a concretização de objetivos, de sonhos. Mais uma dificuldade comum na vida, que é falta de motivação. Você está muito seguro, segura de que algo precisa ser feito. E de repente não consegue encontrar o fôlego interno, a animação que pode levar você para essa direção. Mesmo sabendo que isso está te aproximando daquilo que você chama de o seu propósito, você acordou sem o gás. Você está procurando dentro de si a energia e não está encontrando. Saiba que existe uma técnica de PNL chamada Motivação Godaiva. Ou Estratégia Godaiva. Godaiva vem do nome de um chocolate. E essa ideia do chocolate Godaiva para a PNL, para os criadores da PNL, tem muito a ver com aquilo que é absurdamente irresistível. E você pode fazer um exercício mental, uma técnica mental, para transformar o seu objetivo em algo absolutamente irresistível. Óbvio que também no curso nós vamos nos alicerçar, em termos de estratégia linguística, na hipnose naturalista ou hipnose ericksoniana. Vamos aprender o que o grande hipnoterapeuta Milton Erikson queria nos trazer. E vamos investigar os padrões de comunicação que podem dar certo, que podem fazer com que a sua comunicação chegue mais fortemente naquela mente que te escuta. Logicamente. Vamos trabalhar muito com a ética. Porque, óbvio, todas essas informações e todas essas técnicas e conceitos podem gerar em você um poder muito grande. Mas de que adianta ter poder se nós não sabemos aspectos éticos para a utilização desse poder? Normalmente nós entendemos que cada uma das técnicas, cada uma das ferramentas que nós temos é apenas um instrumento. E o instrumento não tem caráter ético. O que confere um caráter ético é a utilização desse instrumento pelo humano que tem o instrumento nas mãos. Portanto, vamos continuar investigando os aspectos éticos como sempre fizemos. Eu quero dizer a você que este curso é bastante transformador do que nós precisamos para mudar esse mundo em que estamos. Confio no seu amor pelas pessoas, confio na sua vontade interna de mergulhar no seu propósito e fazer diferença e confio que você está pronto e pronta para estar comigo em mais um pedaço dessa grande jornada. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?